Dessas bandas, eles tocavam modinhas, ilundus e as músicas da moda da época. Concomitantemente a isso, eles começavam a chegar no Rio de Janeiro o que a galera na época chamava de febre. De danças, o que seriam essas danças? Seria um momento, acho que talvez um primeiro momento de globalização massiva da música no mundo, onde muitos estilos musicais das mais variadas regiões da Europa começam a fazer sucesso no mundo inteiro. Então, começam a fazer muito sucesso esses estilos que eu coloco aqui, como mazurca, valsa, tango, polca, scotch, rabaneira, contradança, quadrilha, dentre outros estilos. Esses estilos vinham das regiões mais diversificadas da Europa, do leste europeu, da Espanha, de países mais distantes como Áustria, como Polônia. E mais esses ritmos começam a fazer enorme sucesso no mundo inteiro, que a galera nessa época chamava de coqueluche. Era uma coqueluche, uma febre desses ritmos. Então, partituras desses ritmos e a notícia do sucesso deles chegavam ao Brasil. E esses músicos, então, para agradar a sociedade, tocavam essas músicas. Então, os grupos começaram a ser extremamente requisitados para tocar, para tocar, esses ritmos importados. Qual era a novidade desses ritmos? Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente do Machige. Mas a novidade que esses ritmos traziam era a dança em par. Pode parecer uma besteira, né? Mas antes desse período, nos séculos anteriores, a dança era só em grupo. Como, por exemplo, a quadrilha, né? Que está aí no meio dessas danças. Mas ela é uma dança coletiva. Mas é a única. Então, com a possibilidade de dança em par, como a valsa e o tango, por exemplo, são talvez as mais famosas desses ritmos, começa a surgir uma outra possibilidade das pessoas se relacionarem entre si e com a música. Então, toda essa cultura do flerte, essa cultura do charme, da dança, né? Tudo que envolve uma dança em par, acaba ficando muito exaltado e muito requisitado, né? Aí, o que acontece com esses grupos? Eles, ao mesmo tempo que eles tocavam todos esses ritmos, eles também tocavam os ritmos brasileiros, como a modinha, os batuques, o rundu, o machixe e etc. Então, tocavam no linguajar popular de hoje em dia, eles tocavam de tudo, né? Ou, como diz a galera, eles eram ecléticos. Eles tocavam de tudo. Então, aqui tem um pedacinho de um texto de Tinorão, onde ele fala que, neste contexto, encontramos o choro como designação de um conjunto instrumental e da festa onde se apresentava. Então, isso é uma coisa muito importante quando as pessoas sempre querem saber a origem dos nomes das coisas no Brasil, né? Por que choro? Por que samba? Por que pagode? Por que maracatu? E aí, a gente vai nas origens mais loucas da língua, né? Vai buscar explicação em uma palavra cognata indígena, uma palavra cognata africana, uma mistura. Mas, tentativas de definições à parte, não se sabe, ainda mais choro, que é uma palavra portuguesíssima, né? Não se sabe a origem específica do nome choro, né? Mas, o choro designa a festa, como, por exemplo, o samba e o pagode, o maracatu, né? Designa a festa onde se tocava esse tipo de música. Até hoje é assim, né? O Ernesto, aquela música samba do Ernesto, né? O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Então, o samba é uma festa que rola samba. O pagode, né? É uma festa que rola pagode. E até hoje a gente tem isso nas letras da música popular brasileira, né? Então, o choro era um ritmo que se tocava nas festas de choro. Mas, o que a galera começou a chamar depois de roda de choro, né? E aí, começou a designar todo esse universo que envolve a festa, o conjunto instrumental, os músicos, o gênero musical, né? Então, os músicos são chorões, o gênero acaba sendo choro. Então, tudo vira um grande choro. Com o tempo, né? Já mais lá para o final do Império, o conjunto foi sendo organizado em torno da flauta de dois violões e do cavaquinho, formando um quarteto ideal, fixado por Antônio e Joaquim Calado. No final do século XIX, no Rio de Janeiro. Este quarteto também ficou conhecido como choro carioca ou choro do calado, interpretando estes diversos gêneros estrangeiros tocados com ritmos afro-brasileiros. Uma coisa muito importante, choro não é samba, né? E se você for ver aqui, por exemplo, o conjunto era flauta, violões e cavaquinho. Não tinha pandeiro, não tinha surdo, não tinha atabaque, não tinha conga, não tinha nada. Só instrumentos de harmonia e a flauta de melodia, né? Porque, como falei, eles tocavam de tudo, né? Hoje em dia, a gente associa o choro diretamente com o samba, porque o samba meio que se apropriou do choro depois, em períodos subsequentes, né? Mas o choro, em sua origem, ele é basicamente uma música tocada de gêneros mais diversificados, né? Sem, inclusive, instrumentos de percussão. Se vocês forem pesquisar um pouquinho da obra de calado, vocês vão ouvir muitas valsas, muitos tambos, né? Ele era muito melodioso, assim, né? Então, as músicas dele são muito nesse sentido, desses gêneros importados que eu estou falando, certo? Com o tempo, o choro foi adquirindo uma forma musical instrumental virtuosística, incentivando a execução de diferentes ritmos e aprimorando as qualidades musicais dos acompanhadores de ouvido. O que isso quer dizer? Que os músicos de choro, com o passar do tempo, eles acabaram sendo os músicos, como eles tocavam de tudo e tocavam tudo de ouvido, é lógico da gente começar a pensar que eles acabavam sendo considerados músicos muito virtuosos, né? E aí, esse virtuosismo chegava ao ponto de as rodas de choro terem os desafios, e aí, como todo mundo era muito bom, a graça é você fazer o cara errar, né? O Chiquinha Gonzaga tinha um grupo de choro, só que o grupo chamava regional. Jacob do Bandolim tinha o seu regional, então os grandes músicos tinham um regional formado por músicos excelentes e sempre nessa questão dessa disputa virtuosística, né? Agora, tudo certo aí com o choro, eu vou falar do machixe especificamente. O que é o machixe? O machixe, ele nasce dessa mistura de todos esses gêneros que eu falei ali acima, né? Claro que não todos, né? Mas ele nasce de uma maneira livre de dançar os gêneros de música que estavam em voga nessa época, principalmente a polca, a scotch, que depois vira o shot, né? Que a gente conhece muito bem, e a mazurka. Então, o machixe resultou do exposto dos músicos de choro em adaptar o ritmo das músicas às tendências, aos volteios e requebros de corpo com que mestiços, negros e brancos do povo teimavam e complicavam os passos da dança de salão. Isso é uma fala de tinhorão, né? Onde ele fala, é interessante, porque ele fala assim que essas danças, elas são danças que não têm muita, digamos, volteios e requebros, né? Muita malevolência, uma dança com gestos mais contidos, né? Só que, quando chega no Brasil, desembarca no Brasil, o pessoal começa a dançar com o sotaque brasileiro, né? Então, a dança começa a ficar diferente, e quando a dança começa a ficar diferente, a música vai ficando diferente junto, né? As manifestações culturais brasileiras, né? Que é, para quem não conhece, você está dançando em roda, muitas pessoas numa roda, e tem uma pessoa no centro da roda, que é o destaque daquele momento. Para ela sair do centro da roda, para outra pessoa entrar, né? Ela convida a pessoa a entrar na roda, dando uma umbigada, encostando o umbigo dela no umbigo da outra pessoa, né? Então, esse passo da umbigada foi visto como uma coisa extremamente sexualizada, agressiva, né? E as classes altas brasileiras achavam aquilo um absurdo, né? Um total desrespeito à moral e aos bons costumes, etc, etc, etc. Então, como é que os músicos fizeram? E aqui é um ponto de... é um dos pontos, talvez, de grande confusão do show. Eles viviam de vender partituras também, né? Como hoje, por exemplo, tem os direitos autorais, que o cara vive de tocar música na rádio, nos streamings que não dão quase dinheiro nenhum, mas, enfim, né? Eles viviam de vender as partituras também, não só, claro, né? E eles precisavam dessa renda. Só que se o cara fizesse um machixe e escrevesse na partitura que a música era um machixe, ele não vendia nada, ele tinha um prejuízo imenso. E aí, para disfarçar isso, né? Para disfarçar que não era machixe, eles começaram a criar uma confusão de termos. E aí você fica meio perdido. Então, você encontra partituras de machixe com o nome de polca, com o nome de tango, com o nome de tango brasileiro, que é mais doido ainda, né? Porque o tango é uma dança completamente diferente do machixe, né? E você, quando ouve uma música de Chiquinha do Gonzaga como tango brasileiro, você não entende nada, como é que aquilo é um tango, né? Na verdade, não é um tango, é um machixe. Só que ela colocou tango para poder vender as partituras dela sem problema, né? Então, teve toda essa confusão com o machixe. Foi, talvez, junto com o Lundu, a primeira polêmica nesse sentido que a gente teve na música popular brasileira, né? De uma música escandalosa, de uma dança indecente, né? De passos que não condizem com a moral, etc, etc. Depois desse período, a gente tem essa discussão até hoje, né? E nas minhas aulas de história, eu falo que mudam os nomes, mas a história permanece a mesma, né? O machixe, depois, ele é bem aceito, mas aí o samba não é. O samba é visto como indecente. Depois, o samba é aceito, mas aí o pagode não é. O pagode é indecente. Aí, depois, o pagode já melhora um pouquinho a imagem dele, mas aí já vê um funk. Aí tem uns fãs que já são bons, mas aí já vê um funk proibidão, né? Então, a cultura brasileira, é isso, muda-se. O próprio forró era mal visto, principalmente os forrós de duplo sentido, né? Então, mudam-se os nomes, mas permanece a mesma questão. A mesma questão. Aí, eu trouxe, eu trouxe aqui, vou tentar mostrar um áudio de uma música que foi um dos primeiros machixes de sucesso, de Arthur de Azevedo, e ele era um machixe cantor. O machixe, daqui a pouco, eu vou mostrar pra vocês que teve essa transposição. O machixe, ele começa como sendo um ritmo que vem do grupo de choro, dos chorões, né? Desse quarteto que eu falei. Mas, com o passar do tempo, ele vai ficando cada vez mais pianístico e cada vez menos de grupo, né? Mas, aí, você consegue perceber, por exemplo, o ritmo do machixe, né? Essa música, ela deixa muito pouco, o ritmo no piano é muito marcado, né? É esse ritmo que é tatá, 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 que é semicocheia, cocheia, semicocheia, né? Aquela figurinha que fica sendo repetida. Que é diferente do samba. O samba, ele é mais tutum, né? Ele tem uma acentuação mais pesada. E o machixe, ele não tem uma acentuação tão pesada. Já é uma coisa mais cadenciada, né? É papapá, 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 papapá. Então, quando vocês forem estudar isso no piano, pra tentar tocar, vocês tentem tocar esse ritmo mais acentuado, né? Mais estacato, menos ligado possível, pra você poder ter esse ritmo bem marcadinho, né? Porque ele é bem marcadinho. Ele não é um ritmo muito, 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 como é que se diz? Legato, né? Ele é um ritmo mais estacadinho, acentuadinho, né? Bom, e aí a gente chega nessa figura mítica do machixe, do choro da música popular brasileira, né? De todo esse universo, que é Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, ela é uma figura muito importante na história da música brasileira, porque ela chega quebrando vários padrões, vários paradigmas, né? Ela chega fazendo coisas inovadoras, muito inovadoras, né? Tanto musicalmente quanto na vida pessoal dela. Ela era de família burguesa e ela era uma pianista muito conhecida no Rio de Janeiro. Ela tinha essa formação clássica da família burguesa, né? Da família rica. Então, ela era uma moça casadoira, como dizem, né? Ela estudou piano a vida toda, desde pequena, para ter um bom casamento, né? Tudo que era muito requisitado nessa época para uma menina fazer. Só que aí ela destoa nisso, quando ela começa a ficar adulta, porque ela renega, né? Ela renega essa trajetória clássica da moça de elite burguesa, né? Então, Chiquinha Gonzaga, ela começa a se envolver com os músicos chorões, né? Começa a ir para rodas de choro, começa a frequentar esses universos, né? Que naquela época eram espaços mal vistos, né? Como falei já aqui há um tempo atrás. Eram rodas que geralmente eram nas periferias, né? Nos morros cariocas. Então, ela fez um caminho muito parecido com Noel Rosa também, né? Noel Rosa no samba e Chiquinha Gonzaga no machixe. Eles fizeram esse mesmo caminho, só que Noel Rosa era um homem boêmio, né? Então, para ele, a sociedade pegava um pouco mais leve. Mas com Chiquinha Gonzaga não foi tão leve assim, né? Por fato dela ser uma moça, né? Então, teve uma coisa mais séria, né? A sociedade daquela época extremamente machista, vocês já imaginam como era, né? Mas ela meteu as caras, ela foi, então... A partir desse momento que ela começa a conhecer os chorões, começa a frequentar rodas de choro, começa a se envolver com esse universo, ela abandona o piano clássico, ela abandona esse universo dos grandes salões e começa a compor, tocar machixes, né? Principalmente machixes, que já vinha sendo estilizado por Ernesto Nazaré, também, né? Que é a contemporânea dela, que eu vou falar daqui a pouco. Só que aí, ao contrário do que acontece, e também a mesma coisa que aconteceu com Noel Rosa, acontece com Chiquinha Gonzaga, ela acaba sendo uma das grandes responsáveis por fazer o machixe se tornar uma música mais respeitada, entre aspas, né? Faltam as aspas aqui, muitas aspas, e ela leva o machixe para os grandes salões da elite, né? Então, o que ela faz é uma releitura, o que hoje em dia as pessoas, às vezes, podem chamar de apropriação cultural, né? Ela faz essa ponte entre o machixe das periferias com a sociedade burguesa. Claro, isso teve muitos choques, isso não foi assim também. Chegou e fez, ó, que maravilha. Então, ela teve muitos embates com isso, né? Mas ela seguiu em frente, ela se envolveu totalmente com a música popular. Como falei, ela teve seu próprio regional, que tocava não só machixe, mas choro das formas mais variadas, e ela virou uma musicista profissional, como os chorões eram, né? Ela se tornou uma chorona mesmo, né? Uma chorona em todos os sentidos, né? Só que, aí, outro vídeo que eu vou trazer, teve o episódio do gaúcho do Corta-Jaca, né? O nome da música é Corta-Jaca, mas aí tem um nome que chama gaúcho, né? Que é um tango brasileiro. Foi a partir de 1897 que Chiquinha Gonzaga lança uma xixi gaúcho, que também é chamada de A Dança do Corta-Jaca, que era uma música que, hoje em dia, tem muito sucesso, nos meios chorões, né? Todo mundo toca, principalmente nos meios pianísticos. Ela é muito executada, muito tocada, mas ela foi feita também para ser cantada, né? E ela tem uma letra, e a grande questão da letra dessa música é que a letra tem um duplo sentido, né? Então, você imagina uma mulher, em 1897, fazendo uma música considerada, uma música, como é que eles diziam na época, uma música lasciva, né? Uma música devassa. E, ainda por cima, a letra da música dela é de duplo sentido. Era um escândalo do tamanho do Brasil, né? E aí a gente chega nesse último personagem, né? Que é o Ernesto Nazaré. Você acha que Chiquinha Gonzaga era importante pela questão da inserção do machiste na sociedade, né? Por essa mudança de paradigma, mudança de status do machiste, né? Inseções dele nos salões nobres da cidade e tal. O Ernesto Nazaré, ele é o que a galera chama de estilizador do machiste, né? Ele se especializou em compor machiste para piano, né? Então, ele é, segundo o próprio Tinhorão, o primeiro compositor a estilizar o ritmo do machiste para o piano. Ele também era um cara de classe média, né? Ele tem uma trajetória parecida com Chiquinha Gonzaga, mas nem um texto do escândalo que Chiquinha Gonzaga foi para a sociedade, né? Ainda bem que ela foi esse escândalo. E aí, então, o Ernesto Nazaré, ele se especializa nisso. Ele tem dezenas e dezenas de machistes, né? Praticamente tudo que você vai contar de Ernesto Nazaré, você vai, você vai, pode ter certeza que é machiste, pode ter outros nomes, né? Como falei, Paul, Catano, Tango Brasileiro, etc. Mas ele é um estilizador do machiste. O machiste acabou ficando restrito ao universo pianista, certo? É isso. Dúvidas, comentários, questionamentos, estou à disposição.